Flagrante de crime na região, presta atenção, outra loja foi alvo de furto na madrugada. Dessa vez, na rua Antônio, o Ellison na região central de Manhoaçu de novo. Mas o que é isso que ele tá fazendo, Jarão? Pelas imagens registradas pela Câmara de Segurança, a gente vê que ele pescou, ele tá pescando, né? Vai pegar o que? Um vestido, Jarão? Um vestido lá. Olha lá na mania, pescando. Espia, só. O criminoso continua sendo procurado pela polícia. Ô gente, olha lá em Manhoaçu, não tem o rio Manhoaçu, não era melhor pescar lá no rio Manhoaçu, não? Olha lá, olha lá na mania, pegando o vestido, ó. Consegui, agora. Aí, deixa eu puxar devagar. Pera aí, aí. Não pode rasgar não, que eu tenho que vender ele depois. Fisgou, agora já era. Puxou, puxou, puxou. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Olha lá. Ih! Olha lá, vendeu por 10 contas. Olha lá, consegui. Atenção, você comprou um vestido verde. É um vestido? É tipo um macacão? Atenção. Atenção, você comprou um vestido verde. Limão. Falou, a história deve ter sido. Eu comprei no bazar, não se viu na minha irmã. Você comprou por 20 contas. Olha lá. Ele tentou outro? Olha o homem é pescador de vestido mesmo. Olha lá. Olha lá. Lamoniê, meu filho. Ele pescou, foi um monte. É, teve muito tempo pra ficar ali também, né, Jarão? Olha. Pescaria sem perturbação e sem chapéu, sem nada lá. Ah, não. E pôs o gorro da camiseta, né? Ah, vai ser encontrado. Atenção, você comprou... Ah, o outro, ele desistiu, né? É, o outro desfisgou, né? É, não caiu, né? É. Atenção, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Olhou? Você comprou o vestido? Eu não sei... É, deixa ele num lugar aí, com recado pra polícia. Com bilhete. Fala, ó. Esse vestido aí, o rapaz chegou vendendo pra mim aqui. E falou que tinha comprado no bazar. Porque é feio você comprar um trem fora do preço, né? Já tem uma suspeita. É claro que a coisa usada é mais barata. Mas é a coisa zerada, né? É. E ainda que fosse usado, tem que ter nota. Tem que ter procedência, se não tiver nota, né? É. Tira esse pescador daí, Jarão. A polícia vai encontrar ele daqui a pouco.